Minutos agora sim, André Coutinho, como é ver a noite mais uma vez? Tudo bem? Bom dia. Tudo bem, Ivan. Ótimo. É você, a cara, a todos os nossos convidados nesse dia especial do Band News São Paulo. É interessante, é interessante ver a noite mais uma vez, depois de duas semanas, 15 dias, pela Antártica. Mudei completamente o rumo das gravações do Partiu Band News. Eu estou exatamente agora em Miami, desembarcando do maior navio do mundo, do novo maior navio de cruzeiros do mundo. Saí lá da Antártica, vim para cá direto, já naveguei por três dias num cruzeiro especial, que teve a presença do Messi. O Messi nomeou o Icon of the Seas, o maior cruzeiro do planeta, com capacidade para 9.950 pessoas. Neste momento, para quem nos acompanha na live, agora 24 graus em Miami, sol, tem algumas nuvens no céu. Eu estou aqui em um dos setores especiais do navio. Ali ao fundo tem o maior sistema de parques aquáticos dos mares e é um navio com capacidade para até 7.600 passageiros. Icon of the Seas, que começa oficialmente a navegar somente amanhã. Vai sair em cruzeiros regulares, partindo aqui de Miami, durante todo o ano de 2024. Preços a partir de 1.600 dólares por pessoa para uma semana de cruzeiro, com tudo incluído, alimentação, entretenimento. São mais de 40 bares e restaurantes. São sete piscinas, a maior piscina dos mares. E tem muita coisa bacana para quem está acompanhando a gente na live, algumas imagens. Se não, vá lá nas nossas redes sociais e muito em breve um Partiu Band News especial do Icon of the Seas, esse gigante dos mares aqui da Royal Caribbean. Todo mundo ficou louco com a viagem do Coutinho para a Antártica. Vá lá nas redes sociais do Coutinho também. Fique ligado aí ao longo do final de semana, né, Coutinho, que tem muito Partiu Band News aqui na Band News FM. Um abraço. Aproveita então agora um tempinho um pouquinho mais tropical, uma coisa mais tranquila do que o polo sul do planeta. Rapaz, e para explicar para o meu organismo, para o meu corpo, que eu mergulhei em água de um grau abaixo do Círculo Polar Antártico. E aí algumas horas depois eu estava em Miami, indo para Bahamas num navio. Sai de um navio de 140 pessoas para um navio de 9.950. Acho que essas três semanas mais malucas de gravações do Partiu. Muito em breve vou contar tudo, Ivo. Um abraço. Valeu, Couto. 10 horas e 47 minutos.